Olá pessoal, estou aqui agora em definitivo para a nossa Love Live Neuroscience de hoje. Eu hoje vou precisar conectar o Flávio Maneira por aqui, então eu cheguei um pouquinho antes e eu tenho aí esse trabalhinho para poder conectar o Flávio nessa história. Vamos lá, quem é que chegou por aqui? Tudo bem, cadê o Flavito? Preciso chamar o Flávio para as falas. A Regina, oi, como vai? Elaine, queridaça Elaine, vamos lá, estou aguardando o Flávio Maneira entrar para a gente poder puxar ele para dentro da Love Live de hoje. Hoje a gente vai fazer um negócio, mais uma coisa inédita, na inédita, que é justamente trazer gente aqui para dentro da Live ao vivo. Cadê o Flavinho? Chegou já, Flavinho? Parece que tem que aparecer aqui para mim, demora um pouquinho. Enquanto isso, vamos ver quem está por aí. A Elaine está por aí. Lindinha, quem mais? Vamos ver. Tem que esperar conectar aqui o bagulhete. Tem que aparecer a fotinho do Flávio. Cadê? Apareceu o Maurício, Maria Olímpia, queridíssima. Como vai? Sônia, todo mundo menos o Flávio, né? Estou esperando aqui o Flávio. O Flávio mesmo que é bom, não aparece, né? Cadê você, Flavito? Vamos fazer algum coro para chamar o Flávio. Flávio, cadê você? Chegou o Rademar? Todo mundo por aí, menos o Flávio. Cadê o Flávio? Flávio! Beza a Deus, hein? Ah lá, chegou. Vamos chamar o Flavito para parar. Vamos ver se vai funcionar esse negócio. Esperando, esperando o Flávio entrar. Oi, pessoal. Olha quem chegou aí. Ô, Flá, acho que você precisa inverter sua câmera. Ah, muito bem. Ah, agora está perfeito, hein? Muito bom. Muito bom. E aí? Flávio, cá estamos. Olha que sucesso, hein, cara? Conseguimos. Só que você tem que parar esse celular. Não sei se você sabe. As pessoas vão deixar a gente com náusea. Se eu ficar assim, não vai dar certo, né? Não, vai ficar todo mundo nauseado na parada. Legal, legal. Ó, estamos aqui ao vivo, cada um no canto, para conversar com você um pouquinho na nossa Love Live. A primeira, ó, Flávio, a primeira Love Live compartilhada, ok? Você foi uma ótima estreia. E, na verdade, a gente não conseguiu fazer de outro jeito, porque eu queria muito trazer o Flávio aqui, e, puxa, definitivamente, hoje é um dia muito importante para mim e para ele, então era muito importante que ele estivesse aqui para fazer isso junto comigo. Nós vamos aproveitar para falar de um tema específico, que é Neurociência e Comunicação. Mas, antes de mais nada, eu queria contar para vocês, né, que hoje é o dia do pré-lançamento, então é um lançamento exclusivo para quem está aqui na Live, né? E esse pré-lançamento da Live, que é só para vocês, é o curso que a gente ficou três meses trabalhando nele, ininterruptamente. Chama-se Neurociência Aplicada ao Treinamento e Desenvolvimento, que é composto por... São 15 vídeos, cada um deles com 20, de 15 a 20 minutos, contando tudo que a gente sabe sobre Neurociência Aplicada ao Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, tá? O Flávio, com toda a expertise dele, já conta para vocês como é que são os módulos dele nesse curso. Então, eu vou catar o link aqui e distribuir para vocês o pré-lançamento, que é só para quem está na Live, tá bom? É um presente nosso para vocês. E esse link que eu estou mandando para vocês aqui é um link que tem 30%... 30%, opa, imagina, falei besteira, Flavinho, 50% de desconto aqui para a Live agora. É o link que só funciona até meia-noite, 23,59, tá? Legal, legal. Ele tem 50% de desconto para vocês que estão aqui assistindo com a gente, a Live agora. Então, o nosso presente, meu e do Flavito, para quem me acompanha na Live. E, Flávio, aproveita e conta um pouquinho o que você aprontou nesse curso aí, cara. Puts, Carla, eu acho que foi uma proposta muito inteligente da gente se reunir para compartilhar com as pessoas como que a gente pode fazer pessoas melhores, empresas melhores e mais saudáveis e mais sustentáveis. Porque treinamento, não só na Meditronic, que é onde eu trabalho, mas ele é o core business, é a core competence de qualquer empresa. E o treinamento, ele leva a excelência. A gente tem outras áreas, mas na minha humilde opinião, e você sabe que eu sou um apaixonado por treinar pessoas, por fazer com que as pessoas se performem de uma forma melhor, e a gente vê muito, ao longo da minha trajetória de 20 anos de indústria farmacêutica e médico device, na faculdade e em outros contextos nas quais a gente trabalha com treinamento, a gente vê muita besteira com relação a treinamento. E o nosso objetivo foi, peraí, vamos falar sobre a perspectiva da neurociência, a aplicação da neurociência, em como que a gente pode transitar do foco do ensino para o foco no aprendizado. São coisas, perspectivas totalmente diferentes. Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que a neurociência, ela dá luz a um treinamento com muito mais eficiência, porque a gente está falando de gente, do sistema que você fala aí, melhor do que ninguém, que é um sistema altamente complexo. Não é simples treinar pessoas. Então, a gente tem que se apropriar de coisas que hoje você sustenta, e que eu sei na aplicação, como elaboração de técnicas de treinamento, que são altamente eficientes. Hoje eu estava com o pessoal aqui em Goiânia, me ensinar um treinamento o dia inteiro, ontem, amanhã, e a gente está utilizando algumas dessas técnicas, já que a gente fala nesse curso, que é altamente potente. Então, para mim é especial estar aqui nessa live com você, ao vivo, compartilhada a primeira vez. Especial ainda fazer com que você, de alguma forma, forneça um desconto aí para o lançamento do nosso curso online, e eu acho que ele vai estourar, porque, humildemente falando, ele ficou muito bom. Tanto a tua parte, fundamentando toda a questão de como o cérebro performa, explicando o funcionamento cerebral sobre a perspectiva do que a gente fala na aplicação do treinamento, e das minhas aulas, videoaulas, as foram sete, entre 15 e 20 minutos, se não me engano, toda lá videoaula, explicando exatamente cada etapa. Então, putz, tem aula de videocasting, tem aula de como era treinamento no passado, e o que que essa nova era de transformação que a gente vive, o que que tem que se fazer, as empresas têm que repensar como elas treinam pessoas, Carla. A gente é um defensor disso. Não dá mais tempo de ficar fazendo coisas do século passado, não dá mais tempo de ter comportamento de treinamento sem pensar, de forma um pouco mais estratégica para elaboração. Então, acho que a gente compartilha bastante conteúdo, o que é altamente relevante para quem trabalha em qualquer contexto de treinamento, não só na área de treinamento. Seja RH, seja um gestor de vendas que dá treinamento, seja marketing, todo mundo que tem que treinar pessoas, eu acho que poderia e deveria fazer isso. Perfeito. O pessoal está falando que não dá para acessar o link, é que o link, ele, em alguns celulares, ele não vem clicável. Então, aí você precisa dar aquela copiadinha no link e colar no seu browser, porque ele, na verdade, é um acesso a uma página fechada que você não consegue acessar pelo site. Então, não tem como você entrar pelo site, porque é um lançamento exclusivo aqui da live, tá? Mas vai funcionar até a meia-noite esse link, com 50% de desconto, então dá tempo de você assistir o vídeo e daí, na sequência, conhecer o curso e ver se está no teu interesse e aproveitar o super desconto de pré-lançamento. Isso não é nem o desconto de lançamento. Amanhã ele vai para o site com 30% de desconto, que é o lançamento dele oficial, tá? Então, ele está especial aqui para vocês. Eu aproveitei que nós estamos junto com o Flávio para fazer isso. Mas, muito bem, vamos ao tema de hoje, hein, Flávio Vitor, que é o que a gente veio fazer por aqui, que é o tema da importância de conhecer a neurociência em relação à sua comunicação. Mas, antes de a gente entrar no mérito, eu queria que você contasse para o pessoal um pouco como que a comunicação, né, ou a capacidade comunicativa impactou na sua vida profissional. Conta aí, na tua jornada profissional, o que a comunicação fez por você? Legal. Eu acho que a comunicação, ela definiu de forma muito profunda, ela foi um revertor de posicionamento, de performance e tudo na minha vida. Primeiro, eu acredito, eu divulgo isso em todo treinamento, de que se tiver que estudar alguma coisa, estuda a comunicação, a capacidade de melhorar a tua performance comunicativa. Isso é o mais importante. Eu comecei a minha história no trabalho, antes da indústria farmacêutica, trabalhando num posto de gasolina, e lá eu tive a oportunidade, lavava carro, tinha 16 para 17 anos, lavava carro e tal. Eu acordava muito cedo, então, abri o posto e eu conheci pessoas mais velhas. Santos é uma cidade geriátrica, né? Então, alguns velhinhos acordavam cedo e passavam pelo posto e eu começava a conversar com eles. E alguns deles, eles me deram, me davam um livro, me levavam coisa para comer quando eu trabalhava no final de semana, e aí eles me deram um livro e começaram a incentivar o aspecto da leitura. Como qualquer adolescente, etc., eu não abracei muito bem essa causa. Mas aí teve uma oportunidade que eu não podia perder, que foi quando eu entrei na indústria farmacêutica e especificamente na Novartis. Foi um processo de seleção difícil, não foi fácil. Eu consegui avançar e eu entrei em 99 especificamente na linha de sistema nervoso central, na qual eu me apaixonei, como você bem sabe. Então, eu fui trabalhar com medicamentos para tratar todas as doenças de ordem neurológica e psiquiátrica. Então, quase todas. E quem não sabe, pessoal, propagandista, nesse caso dessa linha, era uma linha um pouco técnica. Na verdade, não um pouco, era bem técnica. A gente ia estudar muito todos os contextos, mas a principal competência, não só do propagandista, eu acho que de todo mundo, mas em especial dessa classe profissional, é a capacidade de comunicar. Porque a gente tem que pegar o estudo clínico, a gente tem que falar, a gente não é médico, e tem que chegar num médico, num neurologista, num psiquiatra, ou num geriatra, não sei se o Eldon aí está me assistindo, mas que é um geriatra grande amigo meu de Santos, que a gente tem que apresentar um estudo clínico sobre Alzheimer e explicar com conteúdo, entender, fazer uma leitura de uma medicina baseada em evidência, que é o caminho. E acho que a comunicação foi fundamental, porque eu comecei a estudar profundamente isso. Recentemente, eu tenho avançado bastante no estudo de linguagem não verbal, de body language. A gente teve no HSM, a gente assistiu a MCUD, é uma das referências que a gente usa. Então, o que eu posso falar? A comunicação, na minha trajetória de vida, ela foi o principal elemento que me trouxe até onde eu estou. Sem sombra de dúvida. O quê? Eu investi profundamente, continuo investindo no inglês, que é uma parte de comunicação, em vídeo, que é outra parte, é uma ferramenta de comunicação, e em saber elaborar perguntas de forma mais inteligente. Enfim, ser mais estratégico quando eu tenho que me comunicar dentro de uma reunião ou dentro de uma pessoa. Tudo, eu diria que a comunicação, ela é e, para mim, vai continuar sendo durante um bom tempo a core competence. Por quê? Da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai daqui para outro lugar, ou não, sei lá, ainda não vi ninguém que voltou, mas assim ou não, o que acontece? A gente vai se comunicar. Então, se você se comunica, do mais introvertido ao mais introvertido, tem que se comunicar. Então, tem que estudar. O Fá, e você acha que o impacto das redes sociais na nossa vida hoje, o fato de a gente ter... Essas oportunidades, como a gente está tendo agora, de se comunicar com... Hoje, nós estamos com 40 pessoas ao vivo, quer dizer, estou eu e você aqui, mais 40, entra fazendo um processo de comunicação, né? Então, eles podem se comunicar conosco, eles fazem isso, escrevem no chat, todo mundo que entra, bota o boa noite, o Hélio já chamou você de bonito. Eu estou achando esquisito o Hélio e você, né? Ele bebeu, né? Fica sossegado, porque a gente, aqui na Inédita, a gente é muito tranquilo com essas coisas. Eu só acho que bonito é demais. Falar que o cara é, sei lá, interessante e tal, agora, bonito é muito importante, tá? O cara lá, minha esposa, a Ania Magut, ela também me acha muito bonito, então... É, ela é a única que acha, ela e sua mãe, entendeu? Bonito são só elas duas mesmo, né? Ah, tá, beleza. Então, tá bom. Mas, então, você também acha ele bonito. Tá, então é o Hélio, a Ana e a mãe do Flávio. São só essas três pessoas. Então, essa questão da gente estar aqui se comunicando dessa forma, da gente poder interagir com as pessoas, isso faz com que quem não saiba se comunicar tenha mais prejuízo? É isso? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Inclusive, no curso que a gente vai falar depois, eu acho, que a gente trabalhou fortemente nele, a gente fala da questão muito importante da leitura. E da importância da leitura, o que ela faz no processamento da informação cerebral. Então, não existe comunicação eficiente se você não criar o hábito de leitura, seja pelo smartphone, seja pelo livro físico. Isso é inegociável comigo. Eu criei um hábito, Carlota, em 2000, eu não lembro exatamente o ano, eu estava com 36 anos. Com 36 anos, eu virei a chavinha e falei, eu vou ler todo dia. Acabou, até hoje eu leio todo dia, pode estar morrendo. Eu vou parar e vou dedicar um tempo para a leitura. E para o inglês que eu tive, porque faz parte do meu trabalho. Eu fiz uma palestra em inglês em 2012, que o FEMI foi fundamental para me ajudar a treinar, a performar, numa palestra que eu dei em inglês em 2012, nos Estados Unidos. E o que foi o segredo? O segredo não foi que eu... O segredo foi que eu treinei, para caramba, três meses da comunicação dessa palestra. Em inglês. Foi super bem avaliada, mas é porque eu treinei três meses, duas vezes por semana, com o FEMI mexendo saco. Mexendo saco no sentido positivo. Então, se tem uma coisa para as pessoas investirem, Carla, sem sombra de dúvida, comunicação. E se não quiser, vai ter um impacto no futuro, em especial, quando você coloca a mídia social ou mídia digital. A gente tem que ter um pensamento, hoje, digital. O Think Digital, ele tem que ser apropriado. e a ferramenta midiática e digital, ela é uma ferramenta potente de comunicação, que é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está com 40 e poucas pessoas nos assistindo um papo sobre comunicação. Pessoal da Vanguarda, boa noite. Vários entraram, obrigado. O pessoal me assistiu hoje o dia inteiro, falando, e ainda estão aqui. Pessoal, então, eu vou dar um prêmio para vocês amanhã. Prêmio para o pessoal da Vanguarda, porque tem que ter muita determinação. Mas, sim, tem um impacto, e, considerando o futuro, pode vir robô, pode vir o que for, pode vir o futuro, carro autônomo, drone, inteligência cognitiva, sistema cognitivo, big data, pode vir tudo. Comunicação vai ser, ainda, o principal problema que as empresas e pessoas encontram. O Flá, agora, então, trazendo a gente para aqui, para a neurociência, para quem não sabe, o Flávio, justamente por trabalhar na indústria farmacêutica, acabou fazendo uma jornada interessante na neurociência pelo outro lado, pelo caminho da neurologia, porque ele trabalhou muito na área de neuro, trabalhando com as medicações, trabalhou com medicação para Parkinson, para Alzheimer, para epilepsia, e como o conhecimento que eles precisam ter é bastante técnico, isso levou o Flávio para dentro da neurociência, até mesmo de forma inadvertida, espontânea. Flávio, as coisas que a gente discute sobre neurociência, o que você sempre aprendeu sobre neurociência, impactam de que forma na sua capacidade comunicativa? O que você... Me fala aí duas coisinhas, depois eu vou falar minhas duas, que você acha que é crucial do conhecimento de neurociência para melhorar o seu processo comunicativo? Eu acho que, primeiro, ela tangibiliza alguns processos de conhecimento. A gente sabe que a informação, a comunicação é do neurônio, é celular. Então, você explica isso muito bem. Então, a gente entender como o nosso cérebro se comunica por dentro, ele faz a gente entender o sistema por fora, a aplicação dele. Em especial, a gente sabe que a nossa espécie, Homo sapiens, gênero Homo, espécie sapiens, a gente eliminou todas as outras espécies do mundo por um simples canal, comunicação. Foi neocótico. Todas as outras espécies do gênero Homo, né? Do gênero Homo, é. É também de algum outro gênero a gente também está eliminando. Também arregaçamos, verdade. Então, é, uma arregaçando alguns. Mas assim, Neandertal e outros, a gente não era o mais forte do ponto de vista muscular, mas a gente era o que se comunicava. E aí, a partir da comunicação, a gente consegue vencer um grupo mais forte. Então, eu acho que da neurociência, entender como que o cérebro se comunica foi o primeiro elemento. E as pessoas, quando entendem que, por exemplo, emocionalidade, a jornada emocional e emoção tem tudo a ver com comunicação, quando as pessoas as pessoas associam inteligência emocional e não associam, talvez, a inteligência emocional com comunicação. Tudo é comunicação e tudo é emoção. Nossos comportamentos são o que a gente comunica. E o que a gente comunica é a roupa, o padrão de roupa que eu visto dentro de uma determinada sociedade. É tudo. Tudo. Então, eu acho que a neurociência, ela é um caminho sem volta. E, Carla, eu vou ser bem aqui ousado, não só na comunicação, tá? Eu acho que a neurociência, você aplica ela para coaching, você aplica ela para a educação, que eu vejo um caminho genial. Eu também, a gente trabalha com educação e treinamento e educação andam de mãos dadas. Então, a gente sabe que ela está transformando em uma era de ouro. A outra coisa, além do entendimento da comunicação do ponto de vista cerebral, anatomia, morfologia, enfim, tudo aquela questão cerebral, é a aplicação disso. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo, para mim, muito claro, é que você pega a aplicação disso, e uma das coisas, uma das técnicas que a gente fala na aula e que eu uso direto é a elaboração nesse novo contexto de você criar podcast ou videocast, vídeo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a partir do momento que eu consigo treinar vídeos, 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 consigo aplicar algum contexto que eu aprendi em neurociência para transformar numa realidade, que é um vídeo falado aqui, através de uma preparação e como que eu vou gerenciar essa emoção do improviso, da espontaneidade, do fluxo do conhecimento que eu estou falando aqui com vocês, a neurociência me traz isso. E eu acho que isso é genial. Eu acho que isso é genial e é uma aplicação que é muito fundamentada pelo nosso sistema nervoso central comunicacional. Perfeito. Eu acho que, assim, eu vejo duas coisas nas quais a gente não pode abrir mão do conhecimento de neurociência para melhorar nossa capacidade comunicativa. A primeira delas é justamente reconhecer que todo o processo de comunicação tem seus filtros e que esses filtros estão justamente no padrão de reconhecimento cerebral. Eu escuto o que você me diz a partir da minha capacidade interpretativa e não daquilo que você emitiu. Simbólica. Então, a semântica, todo o simbolismo da minha comunicação não pertence a você. Pertence a mim. Depois que você emite... que a gente discute é assim, uma frase que eu falei que ficou super sucesso e que o pessoal gostou bastante é tome cuidado com as palavras antes de emiti-las. porque elas só são suas antes de você falar. Depois que você falar, elas são de quem ouviu. Então, trate-as como presentes. Foi essa frase que eu usei. Trate suas palavras como presentes. Elas só são suas antes de você falar. Depois, elas são de quem ouviu. Então, esse processo de filtro, a gente compreender como é que o cérebro faz isso, como é que o cérebro constrói esses filtros e como é que a gente pode inclusive moldar a nossa escuta para que a gente seja melhor em compreensão também, não só em emissão, porque a gente também precisa se treinar para ouvir melhor, para compreender melhor e não só para emitir. O processo de comunicação tem essas duas vertentes. Eu acho que conhecer sobre neurociência é fundamental nesse aspecto, entender qual que é o processo de filtro. A PNL já vem falando sobre isso há muito tempo, que mapa não é território. É isso, porque o território é o que existe de fato e o mapa é a forma como você interpreta. Em comunicação, isso se torna ainda mais confuso. Por quê? Porque a palavra, ela significa algo e esse processo de significação é um processo individual, é um processo cultural, é um processo social. Então, se eu digo para você assim, eu tenho um exemplo muito legal, dando aula, tem um aspecto da fisiologia do neurônio que o neurônio ele se torna refratário em um determinado período de tempo. ele tem o período refratário absoluto e o período refratário relativo. Só que a palavra refratário, para muita gente, está diretamente associado com aquela forma que vai no forno que não reage ao calor ou ao frio, porque ela é refratária justamente porque ela não tem essa resposta à mudança de temperatura que poderia ter se ela fosse de vidro. Então, quando você fala refratário na sala de aula e essas crianças que estão lá assistindo a minha aula na faculdade nunca viram a palavra refratário num romance, nunca viram a palavra refratário num texto, só viram mesmo falando da forma da cozinha da casa da mãe dela, ela fica com aquela galeria na cabeça. O que é isso? O que é isso? A referência que fazia. O que é refratário? A referência dela é completamente outra. Então, naquele momento eu perdi aquela sala. Então, se eu não parar e falar assim, gente, refratário é isso, isso é aquilo. Então, essa é um exemplo gritante. agora imagina quantas vezes você não usa palavras, você não usa gestos que para o outro significa outra coisa completamente diferente daquilo que você está querendo comunicar e você fica insistindo naquele processo e tal. Então, o processo de comunicação ele prescinde desse entendimento sobre como que os significados se formam dentro do cérebro e como que a gente então tem que reconhecer o significado que o outro atribuiu. Então, essa seria a primeira coisa. E a segunda coisa é todo o conhecimento sobre intencionalidade. tudo o que a gente fala sobre a construção de uma intenção comunicativa genuína. Tipo, exatamente o que eu quero dizer e não aquilo que no meu não consciente eu estou querendo comunicar. Então, eu brinco assim, imagina quando eu estou dando aula eu sempre olho para uma moça que tem um sapato bonito ali na primeira fileira e falo assim, olha, por exemplo, adorei a bota de fulana de tal. Só que eu vou falar como para fulana de tal? Ai, fulana, adorei sua bota. Onde foi que você comprou? Só que na verdade eu estou querendo dizer assim, tira esse sapato e me dá que eu quero ele para mim. Porque eu estou naquele momento operando ali a minha intenção de ter aquela bota. Então, a minha comunicação pode ficar toda atrapalhada e a pessoa pode sentir um ranço na minha comunicação. Ela não sabe o que é, mas ela sentiu um ranço. Perfeito. É isso aí. E aí, por quê? Porque eu não estou com uma intenção genuína. Então, discutir a construção da intenção genuína é outro aspecto super importante da comunicação. Tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Manda já agora. Eu estou esperando que você me dê a bota. Ok? Porque você nunca me deu um presente sequer. Eu acho isso de um desrespeito. Você entendeu? A próxima vez que você vier no curso, você vem no curso de comunicação, não vem? Por favor, você só entra aqui com o presente, estou avisando. Tá? Já vou logo avisando para não ter muito problema. Eu não sei se é o... Se você vai comentar do Global Communication Experience. Ah, vou compartilhar o link aqui com o pessoal. Pronto. Quem vem? Quem que já está no curso confirmado? Glauco, Helio, puxa, eu não estou com a lista de alunos aqui, mas nós já temos umas sete ou oito pessoas confirmadas para o Global. A gente só tem 16 vagas, tá? É um curso... Como é que vai ser esse curso? Conta para eles enquanto eu cato aqui o link. Legal. Bom, o Irê, a Rê falou que eu sempre quero presentes porque quando a Regina vai viajar, a doutora Regina, eu sempre peço para ela trazer um presentinho para mim, né? Mas, legal, esse curso é um curso que eu desconheço no Brasil, o formato que a Inédita criou, que a gente criou, que a gente está trabalhando, que é um curso que ele transita entre a teoria, como o nosso cérebro se comunica e outras questões do aspecto comunicacional e da prática. A gente vai ter estações de comunicação. Então, pouca gente, porque não dá para fazer curso de comunicação para mais de 15 pessoas, 16, 17, até 20 é o número, mais do que isso não dá por uma questão de metodologia. A gente está muito preocupado com as atividades. Então, é um curso prático no qual a pessoa vai se apropriar de conhecimentos e técnicas de comunicação com especialistas. A gente tem um especialista aí, a Carla e eu temos muita admiração pelo Rui, que é um cara que trabalha, é um diretor, tem uma expertise aí grande com o estúdio. A gente vai ter atividades em estúdio, um estúdio profissional. A gente vai ter um... Se o pessoal gosta do trabalho que a gente faz aqui de videoaulas, todo esse trabalho de videoaulas, toda a construção das videoaulas é feita com o Rui. E, não sei se vocês sabem, eu vou confessar aqui para vocês, porque isso é uma coisa que a gente guarda um certo segredo, mas todo o conjunto de videoaulas da Inés está feito com teleprompter. Os professores escrevem o texto e depois eles leem o teleprompter. Então, você vai aprender a fazer isso aqui, né? Exatamente no curso do Global Communication Experience, você vai aprender a fazer teleprompter, você vai aprender a preparar um roteiro de vídeo para não ficar esses vídeos horríveis, que a pessoa fica toda sendo repetitiva, fala 20 vezes a mesma coisa, para você ser bem assertivo na sua comunicação, roteirizar um vídeo, roteirizar um podcast para você ser bem assertivo na sua comunicação. Nós vamos ter uma estação de storytelling, para você aprender como que é a jornada de um storytelling, o que tem... Contar uma história, como é contar uma história? Contar uma história, fazer a narrativa. Nós vamos ter uma apresentação de slides, o Flávio vai mostrar inclusive ferramentas de Macintosh para isso, que são ultra eficientes e que podem deixar a sua apresentação bem interessante. Nós vamos ter uma estação de texto, de comunicação de texto, que é o Mauro. Que é o Mauro, o Mauro é jornalista, ele vai falar um pouco sobre essa produção do texto, para você se comunicar através do texto, e obviamente apresentações de palestras e tal, que é uma coisa que a gente faz bastante. O Rodrigo está falando aí do estúdio, nós não temos só o estúdio, a gente tem o estúdio Profissa, mais a câmera de off para gravação de áudio, então você vai estar em um ambiente profissional para construir uma comunicação de altíssima qualidade aqui conosco. Esse curso é agora, no comecinho de março, 3 e 4. 3 e 4. O Rodrigo perguntou qual é a diferença do Neurociência, Treinamento e Desenvolvimento e o Global Communication, são duas coisas completamente diferentes, Rodrigo. O curso online que a gente lançou hoje é um curso voltado para profissionais que desenvolvem e treinam pessoas nas empresas, o pessoal de T&D que precisa ouvir o que a Neurociência pode colaborar com estratégias de construção de treinamentos. O tipo de atividade você pode fazer num treinamento, por que é desse jeito e não é de outro jeito, o que a Neurociência fala sobre isso, como que o funcionamento cerebral dá endosso para essas novas técnicas mais ativas de trabalho, com protagonismo no indivíduo, então o curso online é isto. Agora, o curso presencial Global Communication, que é o curso que vai acontecer já três e quatro aqui na Inédita, ele é presencial, dezesseis pessoas só, está fechado em dezesseis, o comercial sabe que pode passar disso, porque nós vamos dividir em quatro grupos de quatro para passar nas estações. Então você vai ficar duas horas dentro do estúdio gravando, você vai ficar duas horas na câmera de off, você vai ficar duas horas comigo trabalhando a sua expressão corporal, trabalhando a sua apresentação formal, vai ficar com o Flávio nessa apresentação, vai ter todas essas estações com comitantes, o pessoal do storytelling, o Mauro da produção de escrita, então no sábado a gente vai ter bastante parte de, vamos conversar, vamos fazer alguns treinos, e domingo são as estações. Então, cara, quer, vem, o Hélio vai estar aí, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Hélio pessoalmente, o Hélio disse que vai trazer presente para todo mundo, inclusive, não é só para mim e para o Flá, ele falou que vai dar uma distribuída, a gente está aí com o curso. A gente está aí com o doutor Eduardo Issa, um grande amigo meu, um comunicador também, um comunicador também, assim, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Scherenflau, depois Merck, e é um cara que se comunica muito bem, e ele, tem uma curiosidade que ele é treinador, foi treinador da seleção brasileira de boliche, o cara é campeão de boliche brasileiro, viu? não dá para conversar, não dá para convidar o cara para jogar um boliche assim, amador, não vai se aborrecer, é. Já fiz tudo, fica para um outro esporte. Eu acho que, continuando um pouco a tua linha, o próprio nome, ele faz jus ao curso, Global Communication Experience, a gente vai promover uma jornada de comunicação num contexto bem completo para você, transitando entre teoria e muita prática porque a gente acredita que people learn by doing, pessoas aprendem fazendo. Então, tem um detalhe interessante que é o seguinte, vamos lá, vamos pensar, por exemplo, no caso do Hélio, o Hélio já é um palestrante, ele já tem os temas de palestra dele, que ele já fala e tal. Então, o Hélio vai ser convidado. Muito bem, muito bem, cheio de palhacice, todo palhacitinho, o Hélio. É, ele come palhacitos de manhã e depois... Todo foco. Ele come palhacitos e entra na live. É, exato. Aí, o que o Hélio pode fazer? Ele pode escolher um tema e ele vem e produz aqui um podcast, um vídeo, um texto sobre aquele tema. Então, ele já vai embora com o produtinho. É para sair daqui já empacotado em alguma coisa, tá? O Ru, inclusive, vai editar o videozinho para isso. Também te amo, Helinho, show de bola. Você sabe que eu só faço isso com quem eu amo, né? Então, tá bom. Então, você já vai sair daqui, Helinho, empacotado num produtinho com o vídeo do Rui, assinatura do Rui, Carmo, da Coplanning, que é o mesmo produtor dos meus vídeos de aula, dos vídeos da inédita de aula. E tenho certeza que quem vier para fazer o Global Communication Experience não vai se arrepender. Primeira turma, vanguarda, vem aproveitar até o teu cliente aí de Goiânia, que é vanguarda, né? show de bola. Ah, é, um beijão. Já estou mandando muito bem a turminha aqui. Legal. Flavitor, acabou. Oito e meia, chega. Beleza. Olha só. Eu vou só copiar de novo aqui o link da... Pode ir? Vou mandar um abraço só para o... Não sei se entrou agora, mas o doutor Diego Gaia, obrigado pelo prestígio. Ele foi dar aula já algumas vezes na Meditronic, é um palestrante, é um cara genial, né? Um cirurgião cardíaco. e obrigado aí por estar prestigiando e eu gosto muito, eu vi ele palestrando algumas aulas, é um cara que manda muito bem também, viu? Então, bacana, obrigado pelo prestígio. Hélio. Muito bom. Nos vemos lá. Muito bom. E aqui tem alguém perguntando de psicologia aí, Carlota. É, a Marli, a Marli, a Marli, Flavina Marli é a aluna premium da Inédita. Ela é aluna da Inédita. Desde antes da Inédita ser Inédita. Quando a Inédita era uma outra empresa que chamava Nath, ela já era cliente da Inédita. Então, ela faz parte da história da Inédita. Ela quer saber se para psicólogos é um curso de comunicação, serve para todo mundo, você vai se divertir, fazer seus vídeos, para distribuir conteúdo na internet. Show de bola. Pessoal, link de novo, do link de pré-lançamento do Inocência Aplicada ao Treinamento e Desenvolvimento com cinquentinha, preço pela metade. de você paga cinquenta, eu pago cinquenta. Está aí. Pré-lançamento para você. E o link do Global Communication Experience também para quem quiser conhecer o curso lá no site. Esse já está no site, tá? Esse aqui, se você entrar no site da Inédita, você já vai encontrar a descrição dele lá, tudo arrumadinho. Tá bom? Pessoal, tchau. Fui. Valeu. Valeu, pessoal. O Inocência Aplicada ao Coaching que começa agora às oito e meia. Flavinho, olha que linda que ficou nossa live compartilhada, velho. Valeu. Deu tudo certo, né? Beijo. Valeu, pessoal. Beijo. 50 pessoas hoje ao vivo. Amo vocês. Até. Valeu. Tchau, tchau.